Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estamos aqui para mais um vídeo de receitas bizarras. Então galera, eu tava andando aqui pensando em algumas ideias pra fazer de vídeo e eu tava no supermercado e vi vários tipos de massa para bolo. Aí eu pensei assim, o que que aconteceria se a gente misturasse todos os sabores de massa e fizesse um super mega bolo com todos os sabores juntos? Aí a gente vai saber hoje galera, eu trouxe aqui vários sabores de bolo pra gente misturar e fazer um bolo de vários sabores. E aí, o que que será que vai acontecer? Se vocês estão curiosos pra saber o que que vai acontecer deixa logo o gostei, dá um tapa no gostei, eu tenho certeza que você vai deixar um tapa no gostei bora lá, vou contar até 3 e você vai deixar o gostei agora, bora lá. 1, 2, 3, eu tenho certeza que você deixou o gostei aí. E outra galera, eu criei um Instagram, quem quiser me seguir vou deixar aqui na descrição lá eu posto vídeo, converso com os inscritos, respondo perguntas, tá muito legal vou deixar aqui na descrição e se você quiser seguir, segue lá. Agora eu vou apresentar aqui os tipos de bolo que eu trouxe, bora lá. Eu trouxe primeiro aqui esse bolo sabor laranja, hum, mistura para bolo sabor laranja. Também trouxe esse daqui que é o bolo sabor festa, bolo sabor festa, aquele que faz aniversário, sabe? É muito bom. Trouxe esse aqui, bolo sabor de coco, esse bolo sabor baunilha, bolo sabor maracujá, bolo sabor cenoura, bolo sabor limão e claro, o de chocolate que não poderia faltar. Então galera, vamos começar aqui misturando todos os nossos bolos para colocar nas nossas duas formas porque a gente não tem uma forma grande aqui, então vamos fazer em dois. Aí vai ficar uns... a gente coloca um em cima do outro depois para ver como é que vai ficar o nosso super bolo. Eu vou começar aqui, vou pegar a batedeira para a gente começar os nossos trabalhos porque o vídeo de hoje é bem complexo. Vamos lá galera, já volto. Então galera, estamos aqui com a primeira massa de bolo que é o bolo de cenoura. Galera, nós não vamos usar toda a massa, vamos usar apenas metade de cada uma para poder caber nas formas que a gente está aqui, porque senão ia ficar uma coisa absurda. Então vamos usar apenas 200... aqui tem 400 gramas, então vamos usar apenas 200. Então como aqui a medida de farinha, aqui farinha 200, é bem aqui. Então vamos colocar para encher a nossa 200 gramas de farinha. Opa, opa. Vamos lá, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Vai dar certo aqui, ó. Certinho. Opa, passou um pouquinho, mas não tem problema. Agora vamos colocar aqui no nosso recipiente, certo? Aqui temos um ovo, vamos colocar um ovo. Eram três colheres de manteiga, a gente vai colocar metade. Uma colher e meia, uma colher e meia. E uma xícara de leite. Meia xícara de leite, na verdade. Porque uma xícara de leite é para tudo. Então meia xícara de leite, porque como é a metade da receita. E agora nós vamos começar a misturar o nosso bolo de cenoura, galera. Nós vamos fazer isso aqui oito vezes. Alguns eu não vou mostrar porque é o mesmo processo, né? Para não ficar uma coisa bem demorada. Mas como é o primeiro, então vamos lá. Opa, pera, calma. Que eu aprendi uma coisa. Tenho que colocar a primeira assim para não... Vamos lá. Vamos mexer agora, galera, o nosso bolo. Super bolo de cenoura. Que vai ficar o nosso... Na verdade é a metade do bolo, né? Que vai misturar com vários sabores. Esse aqui é o primeiro de cenoura. Uh! Está saindo um negócio de farinha aqui. Vamos lá. Mexer bem, galera. Olha aqui, está ficando um bolo bem amarelo. É. Mexer. Esse primeiro eu vou fazer para mostrar para vocês como é que se faz completo. Depois a gente vai mostrando rápido e tal para passar como é que vai ficando. Galera, uma mexidinha bem básica. Já deu. Finalizei aqui a batida. Mais ou menos uns dois minutos, tá bom? Deixa eu só colocar aqui no nosso... Hum! O cheiro está bolo de cenoura mesmo. Um purinho. Agora nós vamos pegar aqui a forma, que é a nossa forma, que já está untada com manteiga. E a gente vai, tipo, colocar primeiro metade, despejar metade aqui e metade na outra forma, tá? Vamos lá. Primeiro aqui a gente vai com essa aqui, que eu vou tentar separar metade. Bora ver se isso aqui vai metade. Metade dessa... Opa! Foi! Já foi, eu separo aqui. E aí vamos com metade desse aqui. Me dá uma colher aí? Me dá uma colher. Vamos lá. Vamos agora, peraí, deixa eu separar aqui metade da colher. Calma aqui. O bagulho é louco. Vamos lá. Pegar toda a forma aqui. Aí a gente vai colocando um por cima do outro, entendeu? Um por cima do outro. Porque ele vai, tipo, esparramando para os lados, esparramando para o canto. Aí vai colocando para ficar tudo misturado, beleza? Então é isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui o nosso bolo de cenoura é a parte de baixo. Aí depois a gente vai colocando mais... Mais sabores para eles ficarem bem... É... Deixa eu colocar como se fosse a base do nosso bolo. Ó. Aí mistura aqui. Aí deixa ele, tipo, cair todo para o lado e tal. Aí a gente vai fazendo para ficar o bolo de cenoura aqui. Agora eu vou vir com outro sabor. Aí eu vou mostrar para vocês uma coisa bem rápida. Não o processo inteiro como a gente fez aqui, beleza? Aí a gente vai enchendo até ficar todos os sabores, beleza? Já volto. Galera, já fizemos o mesmo processo que fizemos o bolo de cenoura. Agora com o bolo festa, beleza? Já fizemos tudo, já está aqui. Agora nós só vamos misturar com o nosso bolo de cenoura. É assim, a gente vai colocando, tipo, bem no meio, ó. E ele vai, tipo, empurrando o bolo para trás. Espera aí, calma. Metade aqui. Beleza. Agora vamos para cá. Vamos metade aqui. Vamos metade aqui. Vamos metade aqui. Do bolo, vamos lá. Vamos aqui. Certinho. Vamos pegar aqui um pouco mais. Do nosso bolo festa. Certo. Galera, agora a gente dá uma mexidinha assim, ó. Para eles se juntarem, ó. Se juntarem. Esse aqui também, hein. Vamos lá. Assim, ó. Aí, beleza. Agora, galera, vamos para o próximo sabor. Já volto aqui só para misturar os bolos. Porque a parte a gente já fez, beleza? Já volto. Beleza, agora já fizemos o nosso bolo de chocolate. Mesmo esquema. Já está tudo aqui, ó. Já está batidinho, certinho. Agora nós vamos misturar com os outros. Vamos lá. Primeiro de chocolate. Coloca aqui. Vamos lá. Vamos tacar a metade aqui. Deixa aqui. E esse aqui, metade aqui. Vamos lá. Uou. Deixa eu pegar todo o excesso aqui desse bolo. Para ficar tudo igual, né? Porque é metade e metade. A gente faz aqui na base do olhômetro. Vamos lá. Todo o chocolate. Todo o chocolate. Certo. Vamos lá. Certo. Aqui. Pronto. Agora é só dar uma... Está aqui, ó. Galera, vocês já viram. Já está com três camadas. Cenoura, festa e chocolate. Cenoura, festa e chocolate, né? Beleza. Já temos três bolos. Agora vamos para o próximo para a gente ver qual que vai ser. Vamos lá. Já volto para o próximo bolo se misturar aqui. Então, o próximo bolo, que é o quarto bolo, foi o de coco. Já está aqui, ó. O de coco batidinho aqui no nosso recipiente. Agora nós vamos colocar em cima do de chocolate. Hum, olha isso, galera. Que delícia. Próximo é aqui, no de coco. Vamos lá. Colocando o tipo todo do recipiente aqui no nosso misturando com chocolate. Lá, galera. Vamos fazer dois super bolos. Aí depois a gente vai colocar um em cima do outro para ficar um mega bolo. Bem gostoso, galera. Já está aqui. Olha como é que está ficando. Ficou um em cima do outro aqui também, o mesmo esquema, um em cima do outro. Agora nós vamos para o próximo sabor. Já tem quatro. Faltam mais quatro, que são oito sabores. Beleza? Vamos para o próximo sabor agora. Certo, galera. Nosso próximo bolo é o de laranja. Já está aqui. Como vocês podem ver, eu vou colocar aqui. E nosso bolo de laranja já está aqui. O cheiro está muito bom. Vamos lá colocar em cima aqui do nosso outro bolo. Vamos lá. Hum, um pouquinho aqui. Vamos lá. Ele vai tudo esparramando para os cantos. Agora vamos para cá. Vamos. Vamos agora aqui um pouco de laranja. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui tipo uma... Vamos lá. Colocando todo o bolo aqui na nossa força. Vamos lá. Pegar tudo aqui. Tudo. Certo. Ele vai esparramando aos poucos. Aqui, esse daqui também, falta só cobrir aqui. Cobre logo isso aqui. Cobre o de cenoura lá embaixo. Aqui, certo. Beleza. Agora, galera, já está o de laranja bem aqui. Agora vamos para o próximo sabor. Beleza? Já volto para misturarmos com esses cinco bolos. Já tem cinco aqui, né? Faltam três. Então faltam três. Certo, gente. Faltam três. Agora nós já fizemos agora com baunilha. É o próximo que a gente já fez. E vamos lá colocar, misturar o nosso baunilha junto aos nossos bolos. Metade do baunilha aqui. E vamos mais metade do baunilha bem aqui. Espera aí. Deixa eu só colocar aqui todo o nosso bolo de baunilha aqui. Vamos lá. Certinho. Certinho o nosso bolo de baunilha. Certo? Eles vão se misturando aos poucos, né? Já está aqui. Agora vamos para o próximo bolo que está ali. Baunilha. Já temos aqui seis. Seis. Faltam dois apenas. Beleza? Vamos lá. Eu já volto para misturar o outro. Então o penúltimo bolo foi o de maracujá. Beleza, galera? Já estamos aqui com ele batidinho. Agora vamos misturar aqui junto com os outros. Vamos lá. Metade aqui. Certo. E metade aqui também, né? Que é o sonho do bolo. Vamos lá. Colocar tudo o que tem direito do nosso bolo. Vamos lá. Espero que dê certo, galera. Vai dar certo, eu tenho certeza. Vamos lá. Certo. Aqui. Certo. O penúltimo bolo foi o de maracujá. Já tem sete tipos de bolo aqui. Agora nós vamos para o último sabor, que é o de limão. Beleza? Quando estiver totalmente pronto e batido, a gente vai colocar ele aqui para depois levarmos ao forno. Já volto. Certo. Nosso último bolo é o bolo de limão para fechar com chave de ouro, né? Agora nós vamos colocar aqui em cima do nosso bolo todo feito. Certo. E agora vamos para esse lado aqui também. Vamos metade e metade. Vamos com o nosso último bolo, que é o de limão. Vamos lá para dar um sabor especial. Certo. 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 Agora vamos dar uma mexida especial, né? Para ficar assim bem misturada. Aqui, ó. Estou mexendo aqui para dar uma mistura bem legalzinha. Aqui também. Vamos lá. Vai coisando aos poucos. E agora, galera, nosso bolo, nosso mega bolo de sete sabores, quer dizer, oito sabores diferentes, vai ao forno. Quando estiver pronto, eu trago aqui para desenformar e vocês vão ver o resultado do nosso mega super bolo. Beleza? Já volto com ele pronto para desenformar. Até logo. Então, galera, os nossos bolos já estão aqui. Todos os oito bolos misturados depois de 40 minutos no fogo. Ficou bom. E agora eu vou desenformar esses bolos para a gente ver como é que vai ficar. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar esse aqui embaixo, que é o maior, que vai ser a base. E esse aqui em cima. Aí depois a gente vai cortar e ver como é que ficou dentro, se o sabor ficou bom. Beleza? Deixa eu só desenformar e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o resultado de todos os oito bolos. E lembrando, galera, se você está gostando desse vídeo, dá logo o likezão aí, beleza? Deixa o tapa no like e se inscreve no meu canal. Já volto para mostrar para vocês o resultado. Galera, agora nosso mega bolo de todos os sabores está aqui, galera, feito. Essa parte branca que tal de chocolate. E eu vou agora cortar para mostrar para vocês o resultado do nosso bolo. A gente vai cortar uma fatia bem grande do nosso bolo para ver como que ficou, galera. Vamos lá cortar uma fatia bem grande do nosso bolo. Vamos lá. Eita, galera, será se funfou, funcionou? Vamos lá. Cortar bem debaixo. Vamos ver aqui como que ficou o nosso super bolo. Fazer um suspense. E agora vamos ver se vai dar certo. Espera aí que aqui ainda não foi, ainda não cortou direito. Vai aqui, aqui também. Vamos ver como é que ficou o nosso super bolo de oito sabores, galera. Olha isso, galera. Olha nosso mega bolo. Aqui, de todos os sabores, oito sabores. Essa super fatia. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver. Olha como é que ficou dentro, galera. Nosso bolo ficou super fofinho. Por mais que não esteja bonito por fora, ficou super fofinho por dentro. E eu vou provar agora o nosso bolo. Parece até, galera, que está recheado com chocolate, mas nem foi. Essa parte aqui, parece que está recheado com chocolate, mas nem foi. Mas agora eu vou provar. Vamos lá. Vamos ver se está bom. Vamos provar. Três... Opa. Opa. Espera aí. Que está louco aqui. Espera. Um, dois, três e... Que bolo bom, galera. O bolo está muito gostoso. Nota 10 para o bolo de oito sabores, galera. Muito bom. Lembrando que esse bolo não vai ser estragado, viu, galera? Vou deixar aqui. A gente vai dividir com várias pessoas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu gostei aí. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E não se esqueça de me seguir no Instagram também, tá? Um abraço e até a próxima.